Meritocracia é nascer no sertão da seca e da fome e não morrer de fome. É ser criado sem a presença de um bom pai e se tornar um bom pai. É não ter oportunidades de estudos, mas se formar na universidade da vida e ser depois reconhecido pelas mais importantes universidades do mundo. Meritocracia é vencer a fome e continuar lutando contra a fome do outro. É bater metas ditas impossíveis, é estabelecer consensos inimagináveis, é realizar projetos impensáveis, é fazer de um país marcado pela pobreza um dos maiores países para o mundo. Meritocracia é ser admirado pelo Obama, pelo Chico Buarque, pelo Putin, pelo Bonovox e muito admirado pelo Papa. Meritocracia é ser convocado para guerras que matam e reforçar para os poderosos que sua guerra é pela vida, contra a fome. Meritocracia é, depois de tudo isso e por tudo isso, ser perseguido, difamado, preso sem crimes e ainda saindo à prisão sem ódio, voltando a lutar pela vida. Meritocracia é sobreviver às manipulações da Globo, ao fascismo e às loucuras a que são capazes de chegar os ditos neoliberais. É sobreviver à hipocrisia de parte de um sistema judiciário que simplesmente não respeitou as leis. Como diria Steve Jobs, meritocracia não é terminar a vida com bilhões em uma conta bancária vendendo colesterol e água com açúcar para meio mundo. Meritocracia é o mérito de quem quer e consegue mudar o mundo para melhor. Para todos. Tem um brasileiro que é, para o mundo, um grande exemplo de meritocracia, porque não é só o dinheiro que mede o valor de um homem. Precisamos falar de Lula quando falamos em meritocracia.